É o vídeo, você pode começar falando Não, tem que começar com as palavras marcantes Adorei Estou com a minta Fala, Camila Não marca o cabelo e fala Fala, Rafa Hashtag, Come o Morango da Tarta Como assim? Fala, Rafa Fala, Hashtag, Come o Morango da Tarta Hashtag, Come o Morango da Tarta Deve ser bom É pra falar o que? Hashtag, Hashtag, Come o Morango da Tarta Hashtag, Come o Morango da Tarta Opa Hashtag, Come o Morango da Tarta Hashtag, Come o Morango da Tarta Hashtag, Come o Canudinho da Tarta Fala da pizza. A nossa pizza do Badala. A pizza do Badala estava mais delícia. Você comecei a gente. Churros. Quem comer o o morango da Tata ganha um churros de graça. Churros da massa de chocolate. Eu falei esses dias com o meu pai. Camila. Estou com vontade de comer bastante amor. E o morango da Tata. Hashtag comi o morango da Tata. Na verdade é hashtag comi o morango da Tata. Ela comeu mesmo. Isso é o que sobrou. Tchau, boa noite. Dá tchau, Tata. Você que é a estrela do morango. Coma meu morango.